E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre testes de API e a gente vai falar um pouco mais sobre que argumentos que a gente consegue colocar no nosso GET quando a gente tá pensando em buscar uma informação que já existe lá no banco, na API ou coisa do tipo, tá? Tá, vamos olhar então, vamos pra documentação rapidinho pra gente ver algumas coisas, tá? No GET a gente tem basicamente o allies URL, tá? Esses outros aqui de parents, expected status, mensagem... Ah, o expected status é bem importante, tá? A gente não é obrigatório, mas a gente coloca ele pra gente já ter alguma validação que foi 200, que foi 400, que foi algo do tipo pra gente já ter alguma mensagem de erro ou algo do tipo, tá? Então a gente já consegue colocar isso e validar esta parte, tá? E a outra é só pra se mostrar alguma mensagem ou coisa do tipo. Então já vamos estimular esses dois argumentos que a gente consegue colocar e a gente deixa pra falar um outro que a gente vai ter daqui a pouco, tá? Vamos copiar isso daqui Vamos dar um ENTER Vamos colocar aqui, ó Realizando o TOGET1, realizando o TOGET2 E a gente quer dar um... A gente vai fazer no books Vamos tirar esse daqui E a gente vai colocar um EXPECTED E a gente vai colocar um EXPECTED Underline status Opa 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 Tá, me dá outro espaço aqui Vou salvar E vamos executar Tá, vamos ver agora se deu tudo certo aqui Neste... Neste... Aqui, ó Esse aqui eu quero, ó Esse aqui tem um EXPECTED status, né? Então com isso ele já faz uma validação do... Do resultado esperado que foi 200, tá? É... E passou, né? Porque deu certo É uma... A gente já tinha feito isso no vídeo anterior Então vamos ver um caso de errado, né? Então de 200 eu quero que dá 400, né? Vamos ver o que vai acontecer É... Tá, olha só que legal Vamos ver por aqui Fica melhor Olha, ele pega e fala aqui, ó Que deu 200 e dá diferente de 400 Que é o que eu esperava Ele mostra um monte de exceção aqui Nos arquivos aqui no meu computador e tudo mais Então com esse argumento a gente consegue validar Os status esperados, tá? É... O outro é a de mensagem Eu particularmente usei bem pouco esse de mensagem Mas vamos utilizar aqui Vamos ver o que vai aparecer pra gente É... Essa mensagem é um teste E vamos ver aonde que isso aqui vai aparecer Em caso de falha ou sucesso Ó, falhou Se eu olhar aqui Eu não tô vendo ela aqui não, tá? Vamos ver se a gente consegue achar ela aqui no nosso... É... Ah, aqui, ó Essa mensagem é um teste URL Aqui deu errado Então a gente sabe que ela aparece Quando dá errado E só pra... Tirar a prova Vamos agora ver se ela vai aparecer Se... Se vai dar certo É só uma mensagem de erro Se quando der errado Ó, passou todos os testes Beleza E... Ok, ó Ela não aparece se... Se der... Se der certo É só uma mensagem de erro a mais Se a gente quiser então colocar uma mensagem um pouco mais agradável É... É isso que vai acontecer, tá? Se der... Se der o erro Então a gente já viu O do... Resultado esperado Mensagem Esse parents não é importante Agora, outra coisa muito importante É que vocês podem perceber A gente não tá colocando body, tá? A gente não tá colocando corpo nessa mensagem A gente tá só enviando um URL É porque o get ele funciona assim, tá? Basicamente você não tem um corpo de alguma coisa que você tá buscando Nem nada, tá? É... Você faz essa busca pela própria URL Então acaba que o argumento que a gente tá buscando Tá na própria URL É... O que que isso quer dizer? Se eu tivesse então aqui nesse e-books E enviasse sem esse... Sem esse quantidade aqui Vamos ver o que que vai acontecer Se ele vai dar erro Ou se ele vai trazer um monte de coisas Ó, ele trouxe um monte de coisas, tá? Tem um monte de coisa aqui Vamos ver este daqui Deixa eu ver Olha só É... Como eu não pedi uma quantidade Ele pegou e me trouxe um monte de livro que existe Então eu tenho... Aqui ó, este daqui Se eu pegar todas as chaves aqui Dá um CTRL F E as chaves, ó Então ele trouxe um total de 10 resultados Aqui ó, total de 10 resultados E... E vários livros aqui Então... É... Quando eu não coloco A quantidade Ele pega e já tem um valor default configurado E faz por isso o valor default, tá? Então por isso que Quando a gente quiser buscar alguma coisa Fazendo um GET A gente tem que... É... Falar o que que a gente quer buscar A quantidade E a forma... Como a gente não põe corpo na mensagem A gente não põe lá no board e tudo mais A gente põe pelo URL, tá? Então é assim que a gente coloca Ó, quantidade 1 Se eu quiser colocar 2 Eu vou colocar 2 aqui 3, 3 aqui E assim por diante, tá? E como que é a sintaxe disso Nessa... Nesse... Nesse terceiro exemplo Que a gente tem mais de uma coisa Se a gente pegar e vir aqui na... Na documentação e vir em images A gente tem 3 argumentos Que tem que serem passados O tipo O width E o width É... O inglês não ajuda muito, tá? Mas é basicamente o tamanho da imagem, tá? E com isso ele vai te mostrar um tamanho de imagem Se a gente quiser buscar aqui, ó Dar um CTRL C CTRL V aqui É pra mostrar uma imagem Deve ser... Ó, um gatinho fofinho, tá? É... Então é isso, tá? É... Ok, então esses são os parâmetros que a gente tem E esses são os valores que ele aceita Então como que a gente coloca isso lá no... No robot, tá? A gente vai vir aqui e vai fazer a seguinte forma A gente vai ter o images Que é o final do end point Aqui ainda tá o end point E toda vez que a gente for colocar alguma variável A gente põe o... Opa... A gente põe esse ponto de interrogação Primeira variável Igual o valor que ela tem E comercial E aí você começa de novo A segunda variável Igual o valor que ela tem E comercial E... E beleza E é assim que funciona E com isso a gente consegue pegar a nossa imagem Se eu colocar aqui então agora Três Quero três imagens de gatinhos Que tem esse tamanho E vou executar Vamos ter aqui Três imagens de gatinhos, ó A gente tem, ó Imagem um Cadê o resto das imagens? Então vamos... Vamos vir aqui Vamos ver se a gente acha o resto das imagens Response text Aqui, ó Esse daqui Esse daqui E esse daqui Então é com isso a gente tem nessas três imagens, tá? Então pra gente usar argumento no get é dessa forma, tá? A gente tem os próprios argumentos que... Que no robot framework ele aceita Que é a mensagem esperada E o... Essa mensagem é o... Estado esperado, né? Do status esperado Que é do response code Uma mensagem que a gente pode colocar E essas variáveis que já são... É... Padrão Que a gente já viu E também quando a gente quiser Buscar alguma coisa diferente Em quantidade e tudo mais A gente tem que colocar tudo no... No endpoint, tá? Igual tá... É... Mostrado aqui nesses exemplos Então por hoje é só A gente se vê no próximo vídeo Valeu, pessoal